Olá a todos, sejam bem-vindos a esta web conferência que foi traduzida ao português. Em nome da Associação Nacional Latina de Saúde Mental e do Centro Hispânico-Latino de Treinamento e Assistência Técnica de Abuso de Substâncias e Prevenção, sejam bem-vindos ao webinar intitulado PBE para uma melhor compreensão dos tratamentos baseados em evidências, prática baseada em evidência e abordagens alternativas. Meu nome é Fabrícia Prado, eu sou psicóloga brasileira e trabalhadora social clínica licenciada no estado da Georgia, nos Estados Unidos. E vou estar apresentando a vocês a versão traduzida por mim para o português dessa web conferência que foi originalmente apresentada em inglês, tendo como anfitriã Maxine Henry, co-diretora do Centro Hispânico-Latino de Treinamento e Assistência Técnica em Abuso de Substâncias, o NHL-ATTC. Antes de apresentá-los ao apresentador convidado de hoje, aqui estão algumas breves instruções sobre esta web conferência. Esta web conferência está sendo gravada e arquivada e também está sendo reproduzida em espanhol. Também foi pedido aos participantes que preenchessem uma breve pesquisa ao final deste webinar. Essa pesquisa de avaliação de satisfação é importante para o trabalho que o PTTC e o ATTC fazem e dá a oportunidade de melhorar esforços de treinamento. Embora não tenham garantido créditos educacionais continuados para este evento, planejam fazê-lo para eventos futuros. Um certificado de conclusão pode ser enviado mediante solicitação via e-mail após a conclusão desta web conferência. Vamos começar por apresentar a Associação Nacional Latina de Saúde Mental, NAUBA, por suas siglas em inglês. NAUBA é uma organização sem fins lucrativos e está localizada no Novo México. A missão e o objetivo da NAUBA é influenciar a Política Nacional de Saúde Mental, eliminar disparidades no financiamento e acesso aos serviços e melhorar a qualidade dos serviços e resultados de tratamento para as populações latinas. A NAUBA foi criada para suprir a necessidade de uma voz nacional unificada para as populações latinas na área de saúde mental e para chamar a atenção às grandes disparidades existentes em áreas de acesso, utilização, pesquisa baseada em prática e pessoal devidamente treinado. O diretor executivo da NAUBA é o Sr. Fred Sandoval. O objetivo da NAUBA é fornecer liderança nacional em saúde mental e tratar de preocupações com o abuso de substâncias na comunidade latina em cinco grandes áreas de foco. Questões políticas em saúde mental e abuso de substâncias, questões de educação e força de trabalho, serviços de saúde mental e tratamento para abuso de substâncias, pesquisas de saúde mental focadas na população latina e intervenções voltadas às famílias latinas. Agora, permita-me apresentá-los aos Centros Hispânico-Latinos de Treinamento e Assistência Técnica de Abuso de Substâncias e de Prevenção. Os Centros Nacionais Hispânico-Latinos, ATTC e PTTC, fazem parte da rede TTC. O ATTC é um recurso internacional e multidisciplinar para profissionais da área de serviços de tratamento e recuperação de adições, enquanto que o PTTC é um recurso internacional e multidisciplinar para profissionais da área de prevenção. Ambos foram criados em 1993 pela Administração de Serviços de Abuso de Substâncias e Saúde Mental, SEMSA. A rede ATTC-PTTC é composta por 10 centros regionais domésticos, 6 centros internacionais de HIV, financiados pelo PERFAR, 2 centros nacionais de área de foco e um escritório de coordenação da rede. Juntos, a rede atende aos 50 estados americanos, o Distrito de Colômbia, Porto Rico, Ilhas Virgens Americanas, Ilhas do Pacífico de Guam, Samoa Americana, Palau, Ilhas Marshall, Micronésia e Ilhas Marianas. O ATTC e PTTC Internacional do HIV servem o Vietnã, Sudeste da Ásia, África do Sul e Ucrânia. Aí você pode ver um mapa dos ATTCs, MHTTCs e PTTCs baseados nos Estados Unidos. Ambos os centros têm um foco nacional para as comunidades hispânicas e latinas e a força de trabalho que presta serviços a essas comunidades. O ATTC conta com a equipe do Dr. Pierluigi Mancini, diretor do projeto, Maxine Henry, co-diretora do projeto, e Ruth Yannes, assistente executiva, administrativa executiva. O PTTC conta com a equipe do Dr. Pierluigi Mancini, diretor do projeto, Doca Michelle Zelaya, coordenadora do projeto, e Priscila Diamassi, assistente administrativa executiva. Forneceremos informações de contato para ambos os centros no final deste webinar. Agora, o nosso estimado apresentador é o Dr. Luiz Vargas, psicólogo clínico aposentado e membro do Conselho de Administração da NAUBA, Associação Nacional Latina de Saúde Mental e Adições. Ele fez parte da equipe do corpo docente do Departamento de Psiquiatria da Escola de Medicina da Universidade do Novo México, o NMSOM, por 30 anos. Ele trabalhou meio período no Samaritan Counseling Center e em sua clínica de língua espanhola, o St. Joseph's Center for Children para Crianças e Famílias, após sua aposentadoria da Universidade do Novo México. Ele foi diretor do programa de estágio em psicologia clínica da UNMSOM por 14 anos e serviu por seis anos como presidente do Conselho de Examinadores de Psicologia do Novo México. Seu trabalho clínico e acadêmico se concentrou em fornecer serviços culturalmente responsivos a crianças, adolescentes e famílias em comunidades latinas. Ele está empenhado em treinar profissionais de saúde mental para manter uma mentalidade científica na prestação de serviços culturalmente responsivos no contexto da prática baseada em evidências e da psicologia global. Ele é co-editor de Trabalhando com Cultura, Intervenções Psicoterapêuticas com Crianças e Adolescentes de Minorias Étnicas. E co-autor de Trabalhando com Jovens Latinos, Cultura, Desenvolvimento e Contexto. O ATTC e PTTC tem o prazer de apresentar esta webconferência tendo como nosso estimado apresentador o senhor doutor Luiz Vardas. As palavras que vocês escutarão a partir de agora são uma tradução em verbatim das palavras utilizadas pelo doutor Vargas durante esta webconferência ao vivo. Eu queria começar primeiro repassando os objetivos de aprendizagem para a apresentação de hoje. E agradeço muito a oportunidade de estar presente aqui. Vamos falar sobre tratamentos baseados em evidências, o que eu vou chamar agora de TBEs, Tratamentos Baseados em Evidências e na Prática Baseada em Evidência, PBE. E agora eu vou fazer uma distinção entre os dois. E a razão para isso é para que você entenda melhor como o tratamento baseado em evidências se encaixa na prática em geral. Então vamos entender os conceitos básicos do TBE. Também vamos ver como os TBEs são estabelecidos e como podemos avaliá-los melhor. Então vamos enfocar nas contribuições de algo chamado meta-análises, que é uma técnica estatística que agrupa estudos para analisá-los no total. E em seguida derivar uma medida de quão grande foi o efeito real do tratamento. O que está se tornando cada vez mais a norma para avaliar TBEs, já que antigamente eram análises narrativas e agora são análises estatísticas. Ambas são importantes, não quero minimizar nenhum nem o outro. Então vamos examinar as questões que têm a ver com a aplicação de tratamentos baseados em evidências a populações culturalmente diversas. Também vamos nos concentrar nas questões do que mais contribui para o resultado de uma intervenção. Então isso é mais do que apenas o tratamento. Um dos componentes que vamos examinar é o relacionamento terapeuta e cliente. E em seguida estaremos vendo também as questões profissionais de implementação de um TBE e examinaremos brevemente algumas estratégias alternativas que estão sendo usadas atualmente no estabelecimento de TBE e prática baseada em evidências. E por último, quero pelo menos terminar com uma observação considerando o poder político e as questões de privilégio que acompanham o estabelecimento de qualquer TBE, que é uma área frequentemente ignorada. Primeiro, vamos começar com a distinção entre o tratamento baseado em evidências e prática baseada em evidências. A distinção que farei ao longo desta apresentação, portanto, é que um tratamento baseado em evidências se refere a um tratamento que é apoiado por estudos de pesquisa empírica e tem se mostrado efetivo em uma amostra ou amostras da população. Você notará que eu uso o termo efetividade em vez de eficácia, porque eu vou fazer uma distinção também sobre esses dois, efetividade e eficácia. Na prática baseada em evidências, usarei a definição da APA, que é a integração da melhor pesquisa disponível, que é a pesquisa de TBE com perícia clínica do psicoterapeuta no contexto das características, cultura e preferências do paciente. O Instituto de Medicina tinha uma definição semelhante à integração das melhores evidências de pesquisa com a perícia ou o julgamento clínico e os valores do paciente. Eu forneci algumas definições ou características extras da prática baseada em evidências e vou deixá-las aí para que vocês deem uma olhada. Não vou entrar em nenhuma discussão, é basicamente o mesmo tipo de distinção, mas com um pouco mais de explicação e você terá uma cópia também, o PDF desses slides, para se referir a eles depois, pois estou trabalhando em uma grande quantidade de informações em um período bem curto de tempo. Então, aí mais uma, um conjunto de definições para vocês darem uma olhada. Como estamos falando sobre a prática, esta é uma distinção apresentada pelos centros de controle de doenças, onde eles olham para três tipos de evidências. A evidência de pesquisa, como mencionei, ou às vezes chamada de evidência empírica, a evidência experimental, que inclui a habilidade de insight e entendimento do profissional que se acumulou ao longo do tempo, às vezes referida como conhecimento intuitivo ou tácito. E o terceiro aspecto é uma evidência contextual, que se baseia em fatores que avaliam se uma estratégia útil, se é viável, se é fácil de implementar, se é aceita por uma comunidade específica, e isso traz novamente uma noção de adequação cultural da aplicação. Esta é apenas uma representação pictórica de como uma estrutura para a prática baseada em evidências seria a confluência de todos os três aspectos sobre os quais acabamos de falar. Então, quero apresentar uma pergunta a todos. O que é verdade sobre uma prática baseada em evidências? Então, vamos ver todos esses pontos aí. Um, pode incluir um TBE, inclui a experiência ou julgamento clínico que leva em consideração a cultura, os valores e preferências do cliente, leva em consideração o contexto, leva em consideração o relacionamento cliente-terapeuta, portanto, durante a, ou todas acima. Durante esta web conferência ao vivo, os participantes puderam responder. E as pessoas disseram, a maioria disseram, todas acima. E isso é o que precede. Isso é o que é a resposta correta. Então, nessa distinção, vocês podem ver como um TBE é realmente uma parte da prática baseada em evidências, mas não é a sua totalidade. E esta é uma distinção importante que faremos. Agora vamos nos focar em uma série de definições. E peço sua paciência aqui, porque existem muitas definições, mas não podemos prosseguir sem elas, porque a linguagem é importante e sempre que falamos sobre evidências, é muito importante pensar sobre isso em termos de alguns conceitos estatísticos básicos. E é isso que eu quero abordar aqui nesta parte. Vamos examiná-los rapidamente e se você tiver perguntas, você pode fazer ao final. Mas essas serão as que você pode ver como necessárias para fazer uma avaliação melhor de qual é o melhor TBE para o seu uso particular em uma clínica particular ou em uma agência. Então, como mencionei anteriormente, faremos uma distinção entre eficácia e efetividade. Eficácia é o grau em que um programa de intervenção ou prevenção atinge seu efeito pretendido sob condições ideais, ou seja, condições controladas em laboratório, o que algumas pessoas chamam de circunstâncias de estudos de laboratório. E o melhor exemplo disso é um ensaio clínico randomizado. O problema com esse tipo de aplicação é o de que é muito controlado, apenas tem controle sobre quem está no estudo e quem não está no estudo e como o tratamento é administrado, em quais condições e em que ambiente. Então, a questão aqui é se ele se aplica ao mundo real se demonstrado sua eficácia. Efetividade é até que ponto uma intervenção atinge o efeito pretendido no mundo real, em um ambiente clínico ou uma agência baseada na comunidade. É realmente aplicável na prática que tem todos os dias? Então, às vezes, a efetividade está ligada à validade externa. Não é necessariamente o caso, mas muitas vezes presume-se que se um tratamento for eficaz, ele pode funcionar em qualquer lugar, com qualquer pessoa. Isso é uma suposição. E acho que está errada, mas, às vezes, isso acompanha a ideia de efetividade. Não acho que seja essa a intenção, mas é o que, às vezes, acontece. Então, eu quero entrar em três aspectos de validade a seguir. O primeiro é a validade interna, a qual é a extensão, a qual diferenças entre o programa de prevenção ou tratamento e um grupo de controle ou um grupo de comparação em um estudo clínico pode ser atribuído com confiança ao programa de intervenção e não a outra coisa. Portanto, quando você aplica um tratamento, você deseja ter certeza, especialmente se estiver pesquisando, fazendo empiricamente, que não há nenhuma outra explicação para aquele resultado. E aí que entra a questão dos controles sobre quem é elegível para o estudo, quem não é, e que tipo de características queremos na amostra, para que possamos ter certeza de que estamos apenas medindo o programa e não outra coisa. Então, validade interna envolve uma série de restrições para reduzir os fatores ou variáveis de confundimento, que são outras explicações, e para minimizar vieses. Mas isso tem um custo. O custo de colocar muitas restrições, às vezes, de modo que é difícil replicar isso em um ambiente da vida real, o que nos leva à nossa próxima validade, que é a validade externa. Até que ponto um programa de prevenção ou intervenção pode demonstrar os mesmos efeitos desejados em uma ampla gama de populações em um contexto? O termo que costuma ser usado em vez de externalidade é generalização. Então, a suposição de que um programa de tratamento pode ser usado com qualquer pessoa, em qualquer lugar, e funcionará igualmente bem. Essa é a ideia de uma validade externa. Então, coloquei aqui um contraste da validade ecológica. Agora, a minha definição é um pouco diferente do que algumas pessoas a definem. Por exemplo, os Centros de Controle de Doenças, CDC, consideram que a validade ecológica é parte da validade externa. Devo dizer que não vejo dessa forma. Acho que eles são conceitos diferentes. Então, a forma como cheguei a definir a validade ecológica é até que ponto um programa de intervenção ou prevenção pode demonstrar os efeitos desejados em um ambiente particular com uma população particular. Então, esta é a definição típica que você vê em algumas definições que são muito parecidos com isso. Mas eu discordo. E eu gostaria de enfatizar que a razão pela qual estou definindo dessa forma é porque acredito que nós, como médicos ou como terapeutas, estamos interessados em como o meu tratamento se aplica à população que atendo na comunidade onde estou atendendo. E essa é uma definição igualmente importante para a comparação de se este trabalho está funcionando ou funciona em qualquer lugar. Eu acho que como clínicos ou como terapeutas estamos provavelmente muito mais interessados na validade ecológica. Mas, ambos são importantes. Mas, como clínicos, acredito que nosso enfoque seja na validade ecológica. Por isso, vamos definir brevemente alguns tipos de delineamentos. O primeiro são os estudos clínicos randomizados, o qual a maioria de vocês podem estar familiarizados. Eles estão frequentemente associados a medicamento ou pesquisas relacionadas a medicamento. Então, você ouve muito esse termo sobre quais medicamentos funcionam melhor e os termos chaves aqui são os sujeitos ou os participantes são designados aleatoriamente. E há um grupo de controle e o grupo de controle é um grupo que, na melhor das hipóteses, não recebe intervenção. E, se isso não for possível, alguma comparação. Há regras muito rígidas sobre inclusão e exclusão. É considerado o delineamento de pesquisa mais forte para estabelecer relações de causa e efeito, mas tem um grande custo. Vem ao custo de dizer, bem, no mundo real não podemos ter todos esses critérios de exclusão e inclusão e não podemos ter o grau de controle necessário nesse tipo de estudo de laboratório. Então, é um ato de equilíbrio. Você quer ter uma indicação clara de que um tratamento funciona, então você tem que colocar muitas restrições. mas você também tem que ter certeza ou quer ter a certeza de que pode o tratamento pode ser generalizado, que pode ser aplicado no mundo real. O próximo tipo de delineamento é o chamado delineamento quase experimental. O principal aqui é sem atribuição aleatória, em outras palavras. Em projetos experimentais, você não tem isso e também não tem controle experimental total. No estudo randomizado controlado, você poderia dizer que alguém recebe medicamento e o outro recebe uma pílula de açúcar, o placebo. Em saúde mental, muitas vezes não estamos em posição de dizer que não vamos tratar essa pessoa e compará-la ao grupo que recebe tratamento, porque isso não é eticamente viável. De modo que os grupos de comparação costumam ser muito mais realistas em termos de aplicação, mas chega a um custo da validade interna, de ser capaz de estabelecer o controle de ensaios clínicos aleatórios para a validade interna. Mas em alguns aspectos, o delineamento quase experimental tem o benefício de ter talvez uma validade externa aumentada, porque se aplica no mundo real. Então, o próximo conceito que eu quero abordar é o de meta-análises, no qual você adiciona agora mais e mais estudos usando meta-análises, que eu acho que podem ser muito úteis, mas você tem que ter cuidado em como você os interpreta, e este é um tipo de revisão sistemática, que usa uma análise estatística para, primeiro, combinar todos os estudos, e segundo, para analisar os dados usando uma única estimativa, ou que se costuma ser chamado de tamanho do efeito, para fazer uma declaração. Em outras palavras, é observar o tamanho do efeito de todos esses tratamentos que foram avaliados como eficazes, ou seja, quão grande é o efeito que eles realmente têm. Então, vamos falar sobre isso também um pouco mais tarde. E em seguida, há a questão da fidelidade e integridade do tratamento. É muito importante se você for usar, por exemplo, uma entrevista motivacional, para ter certeza de que as pessoas estão realmente aderindo ao protocolo que define como aquele tratamento específico deve ser administrado. então você tem que fazer essas verificações para ter certeza de que as pessoas estão aderindo, porque se estão praticando uma outra coisa em conjunto com a entrevista motivacional, você não está realmente medindo a entrevista motivacional. Então, isso nos leva à próxima parte que é sobre o tamanho do efeito. Eu vou começar lá no meio sobre a significância estatística. A maioria dos estudos que foram usados para estabelecer evidências em saúde comportamental tem usado estudos baseados principalmente na significância estatística. Ou seja, há uma demonstração de que a diferença não foi devida apenas ao acaso. Então, o uso de um valor de probabilidade de 0,05 ou menos, o que significa que há 95% de chance de que os resultados que você obteve de que este tratamento foi melhor do que o outro é 95% provável que tenha sido. O que não indica o quão grande foi o efeito que realmente teve, de modo que isso nos leva ao tamanho do efeito. Muitos desses estudos do passado não tiveram qualquer demonstração em seus estudos sobre o tamanho do efeito. E eu acredito que como clínicos estamos interessados não apenas na significância estatística, mas muito mais interessados no tamanho do efeito. Ou seja, o quanto de efeito que o tratamento realmente tem. E uma análise do tamanho do efeito nos permite ver se, por exemplo, o efeito foi pequeno ou médio, não fez uma grande diferença e isso é mais importante acredito para nós clínicos ou para as pessoas que selecionam quais programas devem usar em suas clínicas do que a questão da significância estatística. Ainda outro aspecto disso relacionado a algo chamado intervalo de confiança e irei para o próximo slide, mas quero começar por isso sobre a próxima definição com foco na significância clínica, pois os terapeutas estão sempre em uma posição de ter que decidir se isso é uma diferença estatisticamente significante deste estudo, mostrando que digamos que a aplicação de TCC, terapia cognitiva comportamental para uso de álcool funcione. eu vi que se o estudo fornece um tamanho de efeito, ele é considerado um tamanho de efeito médio agora. Minha decisão final tem que ser baseada na importância prática do efeito do tratamento. Eu acho e isso é uma avaliação subjetiva que dada esta informação sobre a significância estatística e o tamanho do efeito deste tratamento, seria esse tratamento adequado para o meu uso na minha prática ou na minha clínica, de modo que é uma avaliação subjetiva, mas é uma avaliação muito importante. Eu queria fazer algumas distinções, essas são distinções que fiz para ser capaz de explicar melhor os TBS. A primeira categoria é aquela que chamo de chave para tratamentos baseados em evidências genéricos. O que quero dizer com TBS genéricos são baseados em evidências de tratamentos que são desenvolvidos na e para a sociedade étnico-racial dominante e a evidência para esses TBS é baseada em estudos que usaram participantes principalmente ou apenas da sociedade racial dominante. E esses TBS genéricos podem ou não usar amostras representativas. Uma amostra representativa usaria, digamos, tem 80% de americanos europeus brancos, mas tem 15% de afro-americanos. Bem, essa distinção desses componentes pequenos ou os 15% vão se dissolver, vão desaparecer, porque tipicamente apenas usamos a média. Porém, há outras análises que você poderia usar, mas essas muitas vezes não estão incluídas nos estudos. Então, direi apenas que este tratamento funciona bem com esta população, mas a população em grande parte neste exemplo que dei são americanos brancos europeus. Então, é preciso fazer uma distinção, pois não sabemos como o tratamento funciona com esses 15%, porque não sabemos como eles realmente se saíram nesse estudo. a não ser que você os analise sozinhos. Então, isso nos leva à próxima distinção de TBEs culturalmente adaptados. Eu os defino como tratamentos genéricos baseados em evidências que foram adaptados para o uso com o grupo particular ao qual eles serão aplicados, de forma que esses TBEs possam ser adaptados culturalmente. mas apenas até certo ponto, porque você está limitado pelos requisitos de fidelidade ao tratamento. E lembre-se de que se o tratamento foi planejado para um grupo majoritário, o tratamento é baseado em uma teoria que vem desse grupo majoritário. Ou seja, a ideia de que você está fazendo adaptações significa que você vai se deparar com alguns problemas que provavelmente tem a ver com valores e normas culturais. E você não pode fazer muitas adaptações porque isso vai comprometer o programa de tratamento ou o protocolo do tratamento. O melhor exemplo disso seria, vamos supor que eu fosse dizer a você que tenho essa fantástica terapia de interação pais e filhos que foi desenvolvido no Oriente Médio e tem sua premissa sobre o que é considerado no Oriente Médio como as melhores práticas parentais. E é isso que vamos ensinar a você. Você diria, mas somos muito diferentes desse grupo. E eu diria que sim, mas esse programa foi capaz de se mostrar muito eficaz em todo o Oriente Médio e temos certeza de que pode se aplicar a você. Você pode ver qual é o dilema? Então, podemos dizer que podemos tentar e adaptá-lo culturalmente, mas só podemos adaptá-lo culturalmente até certo grau, porque começará a violar as premissas básicas nas quais aquele tratamento específico foi baseado, que é a fidelidade do tratamento. A próxima distinção é a cultura específica dos TBEs. Os TBEs específicos da cultura são tratamentos baseados em evidências que são desenvolvidos em e para grupos culturais específicos. E esses TBEs refletem totalmente os valores culturais, crenças e normas dos grupos culturais aos quais o TBE é aplicado. e veremos exemplos de cada um. Agora eu vou passar para a última definição que é o intervalo de confiança. E o melhor exemplo aqui é um que eu enfrentei muitas vezes como um terapeuta infantil. Uma criança é levada nas escolas para o programa de superdotados e ele tem um QI de 130, que é o requisito digamos para que a criança seja colocada nas classes de superdotados. para a criança a criança tem que fazer um teste obter 130 de QI e então ser colocado no cenário escolar para superdotados e três anos depois você é obrigado a fazer outra avaliação. E suponhamos que ele ou ela pontue 125. Os pais voltam muito chateados e dizem espere um minuto. Isso é um erro porque três anos atrás ele teve uma pontuação de 130 então deve haver algum problema deve haver algo errado. No entanto pode não ter nada de errado pois na pontuação de QI ou em qualquer pontuação qualquer média tem um erro e esse erro tem uma faixa. Então no caso do QI pode-se dizer se o erro é mais ou menos 5 e estamos usando um intervalo de 95% poderíamos dizer que há 95% de chance de que a verdadeira pontuação de QI da criança realmente caia entre 125 e 135. Então a qualquer momento que vamos medir essa criança podemos obter uma pontuação em qualquer lugar dentro desse intervalo. E isso é apenas um reflexo do erro inerente em qualquer medição e é por isso que às vezes é importante que os estudos nos digam o que é o intervalo de confiança da média que você obteve. Não que fosse apenas estatisticamente significativo mas quão amplo era esse intervalo. Isso nos leva a nossa próxima pergunta. A significância estatística é superior à significância clínica porque é baseada empiricamente verdadeiro ou falso? um segundo para vocês pensarem. Então a resposta é falso e a razão pela qual a resposta é falsa é porque apenas porque algo é estatisticamente significativo lembre-se de que falamos anteriormente não necessariamente significa que teve um efeito significativo que como clínico seria considerado clinicamente significativo. então pense neste exemplo medir o efeito de um tratamento para depressão e usei uma escala Likert de 1 a 7 e posso mostrar que há significância estatística entre o grupo que recebeu o tratamento e o grupo que não recebeu porque o grupo que recebeu o tratamento obteve uma pontuação naquela escala de 1 a 7 de 5 7 sendo alto então vamos dizer 3 e o grupo que não recebeu o tratamento obteve uma pontuação de 2,8 você poderia mostrar que especialmente com um tamanho de amostra grande o suficiente porque aumentar o tamanho da amostra aumenta a significância estatística que houve significância estatística mas você olha para esses resultados e ambos são basicamente um 5 então clinicamente não faz muita diferença lembre-se de que há um erro em cada medição então a questão da significância clínica é importante aqui porque você pode dizer que você sabe que não vale a pena substituir o tratamento que estou utilizando por esse outro tratamento porque quase não há nenhuma diferença mesmo que haja uma significância estatística esse próximo slide é apenas uma representação rápida disso na medicina baseada em evidências mas aplica-se igualmente bem à saúde comportamental em termos de estudos o estilo de ensaios clínicos randomizados S.E.R. está na lista lá no alto você verá uma divisão aí porque os outros são as análises de grupo a mais alta sendo as revisões sistemáticas e as revisões sistemáticas podem ser como mencionei narrativas ou meta-análises as análises estatísticas desses estudos então vocês podem ver aí a hierarquia de acordo com a qualidade da evidência e esse outro é apenas um exemplo de um contínuo de evidências e novamente retirado dos centros de controle de doenças e você pode ver que normalmente o que consideraremos bem fundamentado ou bem suportado são aqueles delineamentos que são verdadeiros delineamentos experimentais porque tem o maior grau de validade interna seguido por quase experimentais que alguns diriam que apoiamos mas não apoiamos bem ambos os programas envolvem a replicação independente do programa e os programas promissores de avaliação são aqueles que são projetos tipicamente não experimentais e a replicação do programa no sentido de que eles fizeram isso em vários ambientes mas não há replicação da avaliação então este é apenas um exemplo de um grupo de uma força tarefa ou um grupo de força tarefa da APA Associação Americana de Psicologia sobre que os critérios que eles usam para estabelecer seus tratamentos então tratamentos bem estabelecidos na APA eram estudos de delineamento de grupo muito bons e a lista da SAMSA que é o Registro Nacional para Práticas Baseadas em Evidência tinha uma lista de programas baseados em evidências que você podia consultar para tomar decisões no entanto devo dizer que esse critério era ainda mais tolerante do que o da APA então a razão pela qual foi retirado foi porque foi considerado um critério inferior pelo novo diretor que veio para a agência da SAMSA então trago isso apenas para mostrar que embora alguns dos tratamentos sejam mostrados e descritos como tratamentos baseados em evidências alguns critérios da APA ou da Lista Nacional do Plano de Ação e de Recuperação e Bem-Estar ou algum outro grupo agora os critérios para estabelecê-los como tratamentos baseados em evidências são bastante baixos então isso é algo a considerar o que nos traz a questão de saber o que todas essas informações tem a ver com os tratamentos baseados em evidências a intenção então é de incluir todas essas definições acima que podem ter sido trabalhosas e entediantes peço desculpas por isso mas é que essas definições nos ajudam a avaliar as coisas por exemplo são os estudos que fornecem a evidência de um tratamento de abuso de substâncias ou programa de prevenção que você está considerando publicado em periódicos revisados por pares porque a revisão por pares é importante pois significa que revisores independentes analisaram as estatísticas o delineamento e as conclusões do estudo e avaliaram e as avaliaram e avaliaram esses estudos como bem feitos então a revisão por pares ajuda bastante os estudos relatam tamanhos de efeitos ou intervalos de confiança ou alguma outra medida do tamanho do efeito que o tratamento tem e em caso afirmativo qual é a sua avaliação eles são clinicamente significantes ou significativos para você se os estudos relatam apenas o tamanho estatístico a diferença nas médias entre o tratamento no qual você está interessado no grupo de controle ou de comparação é significativo e acabei de usar um exemplo anterior o que seria uma questão sobre como a significância estatística pode não ser tão significativa às vezes o próximo ponto é as amostras usadas pelos participantes para mostrar a eficácia do programa de tratamento ou prevenção é semelhante aos que você aplicará como clínico individual ou como agência e por último o programa de prevenção ou tratamento foi testado em um ensaio clínico randomizado ou em um delineamento experimental ou quase experimental se esse tratamento se encaixa no tipo de situação com uma população em que você está em uma comunidade em que você está com valores culturais que estão na comunidade em que você pratica então essa é uma questão importante e se eles estão aptos a serem usados na prática se os achados são fáceis de serem transferidos para o mundo real então vamos ver rapidamente algumas das limitações perdão aqui estavam as perguntas que eu acabei de fazer agora algumas limitações das abordagens atuais para os TBS uma delas é que não há muita menção sobre fatores específicos incorporados às teorias que dão origem a esses tratamentos de modo que os protocolos ou manuais que são desenvolvidos dizem simplesmente algo como por favor conduza-os na boa prática clínica seja respeitoso caloroso há muito mais nisso do que apenas aquelas breves descrições e veremos também mais sobre isso no aspecto do relacionamento com o cliente os controles são confiáveis às vezes não quero dizer às vezes estamos olhando para um grupo de controle que é uma lista de espera quando na lista de espera essa pessoa pode estar indo para um grupo do AA ou NA ou outros grupos para ver eles podem por exemplo estar indo em reuniões religiosas ou vendo ou conversando com seu pastor com o padre então eles estão recebendo na verdade algum tipo de tratamento mas você não sabe o que é então a comparação do tratamento mental ou o tratamento de interesse com a lista de espera pode não ser uma comparação muito boa e em seguida a outra coisa a considerar é que todos os terapeutas gostem os pesquisadores ou não engajam-se em adaptações quero dizer que simplesmente não podemos ajudar mas temos nossa personalidade e nossas maneiras de fazer as coisas que vamos colocar nosso toque pessoal nos tratamentos que usamos e isso é inevitável e a próxima parte é que os tratamentos baseados em evidências muitas vezes se concentram em médias das respostas e mencionei um pouco antes sobre esse exemplo com 85% de brancos europeus americanos em que você tem um componente de 15% de afro-americanos na sua amostra mas aqueles estão sendo eliminados na resposta média então você realmente não sabe como aqueles poucos 15% se saíram naquele tratamento porque foram eliminados então a última parte é o que frequentemente tem acontecido é que na saúde mental em geral é baseada principalmente em estudos de eficácia ética não temos estudos de efetividade verdadeira até agora há apenas alguns programas que estão se aproximando disso como a terapia multissistêmica entrevista motivacional que estão começando a talvez chegar ao nível de efetividade mas em geral a maioria dos estudos que estamos analisando os estudos de eficácia em uma determinada população contém essas limitações os TBS estariam tentando ignorar quem é a pessoa do terapeuta experiência competência do terapeuta questões da personalidade o relacionamento terapêutico e as características não diagnosticadas dos clientes então a pesquisa sugere que os terapeutas eficazes têm um conjunto sofisticado de habilidades interpessoais incluindo fluência verbal aceitação cordialidade empatia e uma capacidade de identificar como o paciente está se sentindo então essas características que terão um grande efeito no resultado independentemente do tratamento que está sendo usado no caso de nossos TBS a ênfase às vezes é que você não olha tanto para os aspectos processuais tudo é realmente controlado então a questão é se podemos realmente colocar isso em prática no mundo real como mencionei antes então a maioria dos TBS realmente representa uma versão da intervenção e uma versão do resultado em uma configuração por vez em uma só população e você pode ver então o problema com a generalização ou a aplicação no mundo real TBS às vezes são muito dependentes da significância estatística tradicional e muitas vezes não incluem as estatísticas que nos ajudam a tomar decisões práticas sobre o valor dos resultados e há uma tendência eu acho que ainda atual de enfatizar demais os estudos de eficácia você tem quatro ou cinco mas basicamente está no mesmo tipo de população então você generaliza demais as declarações sobre como isso funcionaria em qualquer lugar com qualquer pessoa e este é apenas um slide para mostrar alguns dados mas nos dá uma ideia de que ainda não estamos recebendo estudos que analisam as coisas que são particularmente significativas para os clínicos que são tamanhos de efeito poder estatístico intervalos de confiança que são as coisas que nos ajudariam a selecionar um tratamento melhor isso está melhorando mas ainda não está onde gostaríamos que estivesse quando a adaptação cultural é necessária se o estudo mostrar evidências que é baseado principalmente em uma amostra da maioria das populações étnicas raciais os estudos genéricos que eu disse é provavelmente melhor fazer adaptações nisso quando o estudo fornece evidências e isso é um pouco mais de uma distinção diferenciada para o TBE que se baseia em populações étnicas digamos que uma população hispânica você assume que trabalhou com hispânicos mas o tratamento foi desenvolvido com participantes de segunda e terceira geração porto-riquenhas e agora estamos tentando aplicá-lo a uma população composta principalmente de imigrantes de pequenas aldeias nos estados do norte do México são populações muito diferentes portanto eu diria que mesmo esse tipo de noção de dizer isso deve se aplicar igualmente bem deve ser questionado e quando pensamos quando valorizamos a validade ecológica sobre externalidade provavelmente queremos olhar para adaptações culturais ou aplicações específicas de cultura de um tratamento baseado em evidências agora o problema com os estudos genéricos em estudos TBS que mencionei é que eles tendem a usar agrupamentos étnicos em vez de valores culturais e números representativos de minorias étnicas em estudos de eficácia isso não é uma solução por duas razões uma é que a representação é muitas vezes muito pequena para que a cultura majoritária prevaleça nas médias o que elimina os efeitos da população de minoria étnica e dois os grupos étnicos não nos dizem nada sobre o quanto esse grupo étnico adere à cultura então podemos ter latino-americanos muito americanizados digamos e estamos usando uma terapia adaptativa cultural então na verdade terapia genérica provavelmente funcionaria melhor com eles do que uma adaptada culturalmente porque eles são tão adaptados culturalmente ou seja TBE culturalmente adaptado tende a olhar mais para o aspecto cultural da etnia e essa é uma grande vantagem os programas de tratamento e prevenção desenvolvidos para um grupo cultural específico podem funcionar bem para esse grupo que é de alta validade ecológica mas não para outros grupos culturais que são a baixa validade externa e essa é uma distinção importante para lembrar que mencionei que acho que muitas vezes nós que tratamos de populações de minorias étnicas estamos mais interessados na questão da alta validade ecológica há relativamente poucos estudos olhando para níveis de aculturação que eu acho que é a próxima onda que gostaríamos de ver em tratamentos baseados em evidências mas que podemos entender o quão aculturada é a amostra na qual esses estudos foram desenvolvidos e eu dou um exemplo aqui há um estudo que recentemente saiu que é um subsídio ao uso de substâncias e resultados de tratamento entre latinos de língua espanhola para grupos de aculturação acho que esse tipo de estudo e de estudos serão muito úteis para nós fornecendo serviços a diversos grupos culturais e vocês podem ver aí a citação e aqui o que fiz é apenas apresentar breves exemplos de TBEs culturalmente adaptados a terapia cognitivo-comportamental culturalmente adaptada baseada na web que se mostrou ser eficaz a entrevista motivacional adaptada culturalmente a intervenção terapêutica fornecida por promotoras em espanhol para homens latinos com uso excessivo de álcool aplicada em trabalhadores diaristas que também mostrou efeitos positivos então vocês podem pesquisar depois e dar uma olhada nesses estudos agora o problema com a adaptação cultural é que realmente não há uma definição para o que é adaptado culturalmente então não sabemos o nível em quais adaptações estão sendo feitas e eu posso dar um exemplo em uma que foi usada em crianças em que a pessoa que fez o estudo diz que foi adaptada culturalmente e o que eles fizeram foi ter representações ilustradas da população sobre as quais avaliações de comentários básicos sobre as quais eles estavam trabalhando avaliações de comentários básicos e eles disseram que simplesmente mudamos as imagens de europeus americanos para afro-americanos e reduzimos o nível de leitura da oitava série para a quinta série mas então eu diria que não é uma adaptação cultural adequada mas há algumas que são extremamente adaptadas há uma adaptação muito boa de uma terapia de interação pais e filhos que foi desenvolvida em uma cultura majoritária e em seguida dois grupos de pessoas fizeram adaptações culturais para populações latinas e incluíram os valores e como avaliam as técnicas parentais que foram sendo usadas se querem manter todos esses elementos ou retirá-los ou adaptá-los então eles estavam muito envolvidos e o problema com a adaptação cultural é que é demorado quero dizer que leva tempo para fazer esse tipo de adaptação e medir se elas têm o efeito desejado então aqui eu estou dando exemplos de alguns TBS específicos da cultura uma terapia familiar breve estratégica foi desenvolvida por José Zaponik e tem sido usado extensivamente e tem mostrado resultados muito bons seu projeto passou pela intervenção que foi uma intervenção de base comunitária para famílias com crianças em risco de abuso de substâncias há também o Família Adelante do doutor Richard Cervantes que já está sendo usado em uma variedade de classificações diferentes e que são específicas da cultura em outras palavras foram desenvolvidas com a cultura que você deseja aplicar então vamos começar nessa parte sobre as vantagens de uma meta-análise e para começar devemos dizer que uma meta-análise é superior a uma revisão sistemática de narrativa de ponto a ponto porque é feita com mais controle e uma análise mais atenta às estatísticas para fazer avaliações sobre o quão grande foi o efeito que esses estudos tiveram o que é de mais valor para os clínicos do que simplesmente teve ou não efeito supera a limitação de estudos de pequenas amostras o que é um grande problema às vezes em estudos clínicos porque é difícil conseguir um número suficiente de pessoas e vou deixar os próximos outros pontos para você examinar mais tarde quando receber esse material o potencial de vieses nesse tipo de estudos e eu acho que é importante considerar um dos provavelmente o maior problema em fazer meta-análises é que seria útil saber e terem sua mostra de estudos que são analisadas aqueles que não mostraram efeito ou seja o tratamento não fez diferença o problema é que esses estudos muitas vezes não são publicados é muito difícil publicar um estudo onde você mostra que não há efeito então isso é um grande viés nas meta-análises você tem que encontrar estudos quando estiver tentando colocá-los no grupo de estudos que você vai ser analítico e está tentando obter alguns desses estudos mas eles são difíceis de obter porque não são publicados e você tem que ir diretamente aos autores ou se você souber de alguém que fez um estudo que não mostrou nenhum efeito você pode querer que eles forneçam as análises estatísticas que usaram então isso é um grande dilema e às vezes não há estudos suficientes então eles são muito pequenos e isso traz muitos problemas sobre quanto crédito queremos dar a essas conclusões e às vezes incluem estudos que são muito amplos e darei apenas um breve exemplo coloquei três exemplos nessa apresentação que você receberá mas quero me concentrar em um em particular este que é incluindo 33 ensaios clínicos randomizados mas estudos que incluíram 34 condições de tratamentos agora que você combinou todos esses estudos então você tem 3.951 deles encontraram um pequeno efeito para a terapia de grupo que não é muito encorajador mas o problema é que a terapia de grupo que foi usada é muito ampla quero dizer há um tipo de grupo de AA e então há mais esses tipos de grupos de apoio então esses grupos mais formais bem isso é um problema porque não estamos realmente avaliando o tipo de grupo que temos em mente então os resultados serão ofuscados se você estiver considerando uma terapia de grupo muito particular mas apenas dois dos 33 estudos os utilizam isso é só um exemplo há outros exemplos que eu só quero destacar intervenções familiares novamente uma ampla gama de intervenções familiares diferentes então você não está avaliando uma modalidade particular de intervenção familiar mas o problema é que havia muito muito poucos estudos mas mostrou que dois dos estudos clínicos randomizados com base em entrevistas motivacionais focadas em melhorar o monitoramento dos pais e aumentar os comportamentos de cuidado dos pais e essa é uma descoberta importante o terceiro estudo randomizado em um programa de treinamento de estratégias de enfrentamento dos pais que visava ajudar os pais de pacientes a responderem de forma mais eficaz aos seus adolescentes em termos do abuso de substâncias usando o role play de discussão em grupo teve também um efeito positivo de modo que começa a nos ajudar a entender ou talvez esse tipo de programa seja melhor para meu uso quais são as perguntas a serem feitas há publicações culturais para o TBE que estou interessado e são as adaptações culturais apropriadas existem qualquer TBEs específicos de cultura que combinem mais de perto com a população de clientes em que eu pretendo usar os TBEs existem meta-análises revisões de narrativas sistemáticas que podem me ajudar a selecionar o TBE e estudos que usaram meta-análise de interessados são amplos demais em outras palavras se a terapia familiar poderia ter sido usado em todos os tipos teóricos diferentes que de certa forma não necessariamente se pensaria em comparar mas eles o fizeram estatisticamente então focando um pouco nessa próxima parte que são as estimativas sobre o que leva a melhoria na psicoterapia este é um slide clássico de 92 feito pelo doutor Lambert mas o que ele estava sugerindo era que 15% da melhora do cliente é devida técnica e 40% são fatores terapêuticos extras do cliente às vezes fatores desconhecidos 30% é a relação terapêutica então isso estava argumentando que talvez você conheça um tratamento baseado em evidências apenas olha principalmente para aqueles 15% o que pode contribuir ainda mais é na verdade a relação terapêutica então eu queria ir para esse próximo slide sobre um grupo que foi montado pela associação americana de psicologia para verificar relacionamentos baseados em evidências e capacidade de resposta e estas são as três conclusões extraídas que são mais pertinentes à apresentação que a relação na psicoterapia a relação terapêutica faz contribuições substanciais e consistentes para os resultados do paciente independentemente do tipo específico de tratamento psicológico que a relação terapêutica representa para melhora ou falta de melhora do cliente tanto quanto e provavelmente mais do que o método de tratamento específico e os esforços para promulgar as melhores práticas sem incluir o relacionamento e a capacidade de resposta são seriamente incompletos e potencialmente enganosos então o resultado final aqui é que não coloque toda a sua atenção em um TBE coloque um valor igual se não maior ênfase no que fomenta o relacionamento entre o terapeuta e o cliente que pode levar a uma melhoria mais significativa e nessa tabela são colocados vocês podem ver aí porque dão uma ideia de alguns dos elementos de um relacionamento que tem sido mostrado em pesquisas como efetivos e essas coisas tem a ver com a aliança terapêutica consenso empatia avaliação feedback e é muito importante a relação positiva de afirmação então é mais uma vez algo para você olhar mais adiante o que nos leva a uma próxima questão o que não contribui para a melhoria no tratamento o relacionamento terapeuta cliente efeito placebo as características do cliente o apoio social que o cliente tem o método de tratamento o feedback do cliente ou nenhuma das opções acima então vou dar um segundo para vocês pensarem o que o que não contribui e a resposta é nenhuma das opções acima e essa é uma negativa dupla ou seja todos os aspectos mencionados acima são importantes para melhorar o tratamento falando então agora brevemente sobre considerações processuais na implementação da prática baseada em evidências tenho essa evidência de um tratamento que quero aplicar e vou colocá-lo em prática e também quero é claro que não nego a importância dos aspectos relacionais mas quais são as estratégias que estou usando para implementá-los então por exemplo há uma estratégia que se baseia em evidências e os terapeutas podem dizer ou não outro tratamento experimental que as pessoas querem que eu use então eles não estão realmente acreditando nele então a estratégia para isso é fazer com que os terapeutas que tenham uma boa reputação entre seus pares consultem seus colegas sobre esses tratamentos e assim por diante e fazer com que esse terapeuta aceite o tratamento primeiro e depois comece a introdução do programa para que aumente a adesão isso é um exemplo qual é a capacidade da agência de manter esse tratamento provavelmente a melhor maneira de fazer isso é manter a supervisão para que você possa manter esse nível de supervisão para garantir a integridade do tratamento ao longo do tempo atenção aspectos contextuais onde a clínica está situada ajuda ajuda com transporte para chegar até a clínica diferentes aspectos que considero importantes para tentar garantir que você possa realmente realizar o tratamento e se o programa de tratamento ou prevenção é linguisticamente adaptado incluindo o atendimento a variação do espanhol então mesmo algo muito simples imagine por exemplo um cliente mexicano perguntando algo dentro mais do espanhol mexicano e aí uma pessoa de outra origem por exemplo pode ser um cubano utilizando uma outra palavra para significar a mesma coisa então esse tipo de coisa é importante de fazer essas adaptações como dentro da variação dentro da própria língua isso é um tipo de adaptação e a outra é como você avaliará o programa e é importante se você for implementá-lo para ter algum tipo de avaliação para ter uma ideia se está tendo algum impacto em sua comunidade local então as alternativas de melhoras no delineamento vamos passar muito rapidamente estamos olhando então para o equilíbrio entre a validade ecológica e a validade externa e já mencionei que algumas delas remontam alguns dos vieses em potencial em genérico e o último que quero destacar se os pesquisadores muitas vezes vêm do grupo étnico-racial dominante ou treinam em universidades dos Estados Unidos eles decidem quais tratamentos devem ser desenvolvidos em quais teorias baseadas nos Estados Unidos por exemplo e como o efeito desses tratamentos será medido então você sabe que vamos usar esse instrumento de medição para a depressão mas a depressão é característica do que é a depressão nessa maioria dentro dessa cultura por exemplo houve um estudo feito no centro de americanos nativos na Universidade do Colorado onde eles examinaram a aplicação do DIS que é uma entrevista estruturada para avaliar vários sintomas e eles descobriram que o grupo de nativos americanos não encontrou as perguntas feitas no DIS o que eles considerariam uma boa avaliação de alguém que eles consideraram ou eles consideram deprimidos pois não incluíam certas coisas que os nativos americanos diriam que isso é o que é característico da depressão em nossa cultura então vamos dar uma olhada rápida em alternativas para o delineamento de tratamentos baseados em evidências um deles é algo chamado prática baseada em evidências nas quais as pessoas começaram a falar alguns anos atrás e provavelmente um exemplo comum seriam as práticas de cura tradicionais e assim por diante e tem havido algumas implicações aplicações muito boas particularmente na comunidade nativa americana em torno da integração de práticas de cura tradicionais em tratamento prático para digamos abuso de substâncias então para fazer a prática para a ciência seria melhor exemplo disso o próximo seria uma evidência baseada na comunidade que foi desenvolvida por um grupo de colegas e apenas darei a vocês uma rápida definição disso um conjunto de práticas que as comunidades têm usado e determinado a dar resultados positivos conforme determinado pelo consenso da comunidade uma grande distinção que pode ou não ter sido medida e revisada por pares mas atingiu um nível de aceitação pela comunidade que é um aspecto importante que a comunidade aceitou então essa é a outra visão de dizer que essas são intervenções que devemos usar agora devo mencionar que a SAMHSA financiou vários programas na Califórnia que são baseados neste conceito de evidências baseadas na comunidade e a última que eu queria incluir é uma estratégia que considero muito importante porque está cada vez mais sendo usada mas ainda não é suficientemente usada isto é a pesquisa participativa baseada na comunidade um processo de colaboração que envolve equitativamente todos os parceiros no processo de pesquisa e reconhece os pontos fortes únicos que cada um traz então a ideia aqui seria que mesmo no desenvolvimento de questões de pesquisa os membros da comunidade estão envolvidos eles estão informando os pesquisadores então esse é um componente muito importante porque tem a ver com a aceitabilidade e aplicabilidade para a comunidade em que a intervenção vai acontecer de modo que apenas mais alguns problemas em torno da comunidade com base em sua abordagem participativa quero destacar um abertamente aborda questões de raça etnia racismo e classe social e incorpora a humildade cultural que às vezes detesto dizer que falta em nossa pesquisa em outras palavras às vezes pesquisadores chegam e presumem que são os especialistas e vão dizer o que funciona melhor para você ou para aquela comunidade e como vamos medir sua melhoria o que pode não ser a forma como a comunidade veria então a integração disso é muito importante isso nos leva ao próximo conjunto de questões como posso garantir que o TBE que eu selecionei para eu mesmo usar o que foi implementado na clínica onde trabalho irá incorporar adequadamente os aspectos de relacionamento com o cliente para maximizar o efeito do TBE em outras palavras se vamos selecionar um TBE não subestime o aspecto do relacionamento com o cliente ele tem tanto se não mais componentes em termos do que leva a melhoria e se o TBE deve ser implementado em uma clínica ou agência como posso garantir que os terapeutas estão dando tanta atenção ao aspecto do relacionamento terapeuta-cliente quanto ao método de tratamento e o TBE que eu seleciono tem base em estudos de pesquisa que usam qualquer um dos aprimoramentos alternativos das abordagens descritas acima agora eu diria que é importante considerar se eles estão considerando isso e ao selecionar um TBE para uma agência a clínica ou agência tem a estrutura financeira recursos humanos para implementar e manter esse TBE e esse é um elemento crítico pois não faz sentido fazer algo se você não pode sustentá-lo agora quero terminar com um pouco de foco nas questões éticas culturais do poder político e privilégio alguns anos atrás a doutora Marcela me enviou esta citação de um psicólogo indiano Misra o pensamento ocidental atual da ciência da psicologia em sua forma prototípica apesar de ser local indígena assume uma relevância global e é tratado como um modo universal de generalizar o conhecimento sua voz dominante subscreve uma visão descontextualizada com uma ênfase extraordinária no mecanismo de individualismo e objetividade este procedimento permite que o modo de pensar ocidental seja fabricado projetado e institucionalizado através da representação de tecnologias e rituais científicos ricos e transportados em grande escala para sociedades não ocidentais sobre dominação político-econômica isso é uma afirmação realmente forte mas você pode ver quais são os problemas que nós nos Estados Unidos temos a capacidade de fazer esses estudos extensos muito bem financiados podemos ter um tremendo impacto na promoção de nossa cultura quando nem mesmo percebemos que estamos fazendo isso e baseado em uma maneira particular de olhar para o mundo a perspectiva epistemológica americana e isso é algo a se ter em mente quero dizer levanta questões de ética e também estamos inadvertidamente promovendo alguns desses programas genéricos ou adaptativos culturalmente envolvidos na aculturação de programas acelerando o processo de aculturação de um grupo particular para o mainstream americano eu só quero mencionar que todo tratamento é baseado em uma teoria e essas teorias são epistemologia culturalmente baseadas o que significa que é a forma como nossa cultura encara o problema e as soluções a esse problema é uma restrição que às vezes é definida pela cultura e às vezes não levamos isso em consideração Del Rio e Bernal dizem que isso é uma exportação a exportação de TBS é outra forma de imperialismo cultural em outras palavras que estava enviando algo para dominar uma cultura e aculturá-la ao nosso modo de pensar e de ver os problemas e nosso modo de procurar soluções para esses problemas então eu diria que essas são considerações importantes não estou dizendo que não devemos fazer nenhuma dessas coisas em termos de colocar TBS em vigor mas precisa ser um elemento na decisão que tomamos e na forma de implementá-lo portanto deixe-me agradecer pela oportunidade de apresentar peço desculpas se foram muitas informações em um período muito curto de tempo e espero que o material que vocês terão acesso irão ajudar a esclarecer alguns dos problemas e agora então começamos a parte de perguntas e respostas que aconteceu na conferência web ao vivo e que também foram traduzidas aqui ao português esta parte foi então coordenada por Maxine Henry a co-diretora do ATTC e Maxine comenta foi muita informação mas por favor não se desculpe é uma informação que todos nós precisamos e podemos usar à medida que continuamos a melhorar nossa prestação de serviços para as comunidades que atendemos ela comenta também que recebeu muitos elogios durante a apresentação por parte dos participantes e comenta também que quando ela estava fazendo o mestrado dela teria adorado participar de uma aula de pesquisa da qual doutor Vargas é professor e tenho certeza de que após esse webinar esse webinário todos se sentirão da mesma maneira então a primeira pergunta é de Carlos Santana que ele disse que entendeu que você disse que o tratamento que funciona para um porto riquenho pode não funcionar para um mexicano e etc você pode explicar isso com um pouco mais de certeza sim a resposta é em verbatim do doutor Vargas não é que não apenas não é que não possa e a chave seria talvez não não sabemos ao certo deixa eu me dar um exemplo alguns anos atrás tentamos aplicar um programa de terapia familiar desenvolvido principalmente para hispânicos do Caribe e o aplicamos para uma população imigrante uma população mexicana no Arizona é principalmente no norte rural do Novo México e funcionou mas não funcionou tão bem e a razão é que você conhece a forma como as pessoas intervêm e a intervenção que faz parte do protocolo o que significa que você tem que fazer isso por causa da integridade do tratamento mas foi talvez um pouco intrusivo para a população mexicana americana mas teria sido particularmente boa para uma população caribenha e eles tinham a ver com os novos mexicanos do norte o pai tendesse a ser talvez você pudesse até falar sobre questões sexuais vou te dar um exemplo rápido de alguns anos atrás eu estava fazendo uma terapia familiar e era uma mulher cubana que fugiu com a família de um marido abusivo e ela se casou com um homem do norte no Novo México e a esposa gostava de sair para dançar ele não gostava de sair mas ela então decide ir com sua filha que era filha do marido cubano e ela chega à idade de 15 anos então ela agora pode ir dançar com sua mãe então ali no quarto em frente a um espelho elas estão se arrumando e a mãe diz olha para ela e fala uau como você está bonita ou talvez faz um elogio ao corpo da menina então o marido interrompe na mesma hora e diz posso falar com você na cozinha onde as crianças não possam ouvir então ela vai até a cozinha e ele diz o que você está fazendo você está criando problemas sexuais para ela e isso não está bem então ele está muito indignado que elas estejam falando sobre corpo sobre sexualidade e ela está realmente normalizando o desenvolvimento sexual da filha na tradição cultural deles mas não na tradição cultural dele do atual marido então a mulher diz ao marido ah coisas do tipo você fica muito sexy quando você fica bravo ou ela pode dar um tapa nele e ele fala meu Deus você não entende como isso está errado então esse tipo de comportamento ideias sobre comportamentos sexuais e diferenças culturais entre isso esse é o ponto em que estou chegando então espero que isso dê uma ideia de quais são os problemas da implementação de alguns deles até mesmo dentro do mesmo grupo étnico mas grupos culturais realmente diferentes então Maxine comenta sim faz muito sentido e acho que o que você está tentando dizer também é que existem nuances e não podemos simplesmente assumir que é certo optou por uma comunidade se você optar por uma comunidade latina que vai funcionar para todos nós e pode pode não ser verdade Sean Stevens perguntou se as metasínteses fornecem informações valiosas para adaptação cultural que podem não ser reveladas nas meta-análises o doutor Vargas responde eu digo que tipo de meta de análise foi a primeira eu não tinha certeza se era uma metasíntese não estou familiarizado com a metasíntese então talvez seja uma pena que ele não possa nos esclarecer um pouco do que é isso a respeito de encontrar uma síntese existem alguns estudos que estão olhando especificamente para adaptações culturais então eu acho que as meta-análises que nos interessam às vezes são os estudos que são adaptados culturalmente para o grupo que pretendemos usar ou culturalmente específicos para o grupo com o qual pretendemos usá-los mas esses estudos não estão na literatura agora porque há são apenas alguns tipos de adaptações ou terapias específicas que estão apenas sendo desenvolvidas então leva algum tempo entre isso ser desenvolvido implementado e avaliado e publicado na literatura para ser então posteriormente analisadas o médico Daniel Sam 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 Steeban perguntou não é possível que alguns TBS tenham diretrizes e estratégias para melhorar a aliança terapêutica por exemplo enfatizando a colaboração com o cliente de forma que a diferenciação entre a técnica de EBP e a aliança não seja tão direta não isso é muito verdadeiro é algo saliente que existem em alguns programas quero dizer aqueles que você tem como estratégico a terapia familiar presta muita atenção a esse aspecto acho que você conhece alguns programas especialmente programas voltados para a família se você olhar para alguns dos protocolos colocam muito mais ênfase nesse aspecto e dizem que alguns dos manuais de tratamento cognitivo comportamental também então há uma grande variação e alguns TBS que estão colocando uma quantidade substancial de atenção a isso e eu acho que isso está aumentando com o passar do tempo todos aqueles aspectos relacionais que são importantes o que é bom sobre alguns dos aspectos da terapia familiar estão sendo incluídos nisso porque trazem à tona a relação cliente terapeuta no contexto daquele tratamento específico de modo que seja integrado à intervenção Cathy Reed perguntou você pode explicar melhor a diferença entre adaptação cultural e étnica sim você sabe étnico é apenas uma distinção uma categoria externa imposta a um grupo por exemplo você é cubano americano ou você é mexicano americano índio americano realmente não diz nada sobre as crenças desse grupo para que você saiba quando alguém disser que nós incluímos nem mesmo você conhece 25% de latinos mas então você olha para a composição deles e eles são dominicanos ou eles são cubanos ou de porto-riquenhos ou peruanos eu diria que sim você os está agrupando etnicamente mas culturalmente eles podem ter crenças muito diferentes que infelizmente não são utilizadas para fazer essas adaptações Sherry disse excelente apresentação e informações não posso deixar de me sentir frustrada porque para o financiamento somos obrigados a implementar programas que são culturalmente tendenciosos e talvez até ineficazes para algumas populações mas se não usarmos esse programa baseado em evidência não poderemos receber financiamento não é realista ser capaz de usar currículos diferentes e grupos multiculturales você tem alguma sugestão de melhores práticas para atender as necessidades necessidades daqueles que atendemos sob nossas restrições de financiamento essa é uma questão muito crucial e difícil mas é tão verdadeira e você sabe que uma das decisões infelizes tomadas é quando as pessoas dizem que você tem que mostrar que o tratamento que está usando é um tratamento baseado em evidência e que pode não ser aplicável para a sua comunidade acho que as maneiras pelas quais podemos fazer isso são por meio de nossas próprias organizações para mim a associação psicológica americana tornando-se ativo com eles e tentando promover diferentes pontos de vista sobre o que é importante para um assistente social ser ativo em sua organização de serviço social ou um terapeuta em sua organização social acho que realmente temos que começar a expressar nossas opiniões posso dizer a você apenas por minha própria experiência pessoal que tive a oportunidade de estar presente na força tarefa da associação americana de psicologia na prática baseada em evidências com crianças e eu apreciei muito essa oportunidade porque nos deu a oportunidade de nos concentrar em algumas das questões que falamos nesta apresentação mas olhando para isso de uma forma muito mais ampla e sistêmica que trouxe a primazia da comunidade das populações que estavam servindo para o primeiro plano acho que infelizmente é algo que para ter uma voz você tem que estar ativo em algum lugar para expressar essa voz de uma forma que possa ser ouvida então seria minha sugestão talvez muito ingênua mas eu acho que nós desde o início temos que começar a expressar nossas preocupações e é ótimo ver aplicativos que estão usando por exemplo o sistema participativo de abordagens porque isso faz com que a população de interesse tenha voz na forma como esses tratamentos são desenvolvidos e analisados mas acho que todos nós temos que ser ativos de todas as maneiras que pudermos para expressar essas opiniões e sermos ouvidos e Maxine comenta espero que eu sei que perguntas sobre financiamento são sempre muito difíceis de responder porque infelizmente não estamos somos dependentes disso mas acho que você está tentando resolver uma questão importante temos mais algumas perguntas sobre financiamento que teremos que entrar em contato depois mas agora tem uma outra questão sobre etnia que é o que você pensa sobre o controle de etnia racial e análises estatísticas que examinam a eficácia e os ensaios clínicos randomizados em programas ou tratamentos bem uma é eu diria que é útil começar a olhar para grupos étnicos e esses que eu chamaria de tratamentos genéricos e até mesmo TBS mas acho que se você vai fazer isso eu diria que você tem que ter uma análise que permita desagregar os dados para extrair aqueles 15% de pessoas de grupo minoritário digo por exemplo afro-americanos e análise dos dados separadamente mas também acho que os grupos étnicos não são a melhor maneira de olhar para as intervenções porque o que nos interessa essencialmente são as crenças e normas dos valores culturais dos grupos não se eles se consideram mexicanos americanos ou não como mencionei anteriormente a cultura desempenha um papel então para algumas pessoas de minorias étnicas se eles forem muito cultos o programa genérico pode funcionar tão bem e não precisa de uma adaptação mas as pessoas de primeira e segunda geração podem precisar de uma adaptação então essas são apenas algumas coisas a considerar estamos chegando ao final dessa apresentação Maxine Henry agradece em nome da NAUBA a Associação Nacional Latina de Saúde Mental em nome do ATTC Nacional Hispânico Latino e do PTTC Nacional Hispânico Latino e esclarecendo que então para aqueles que desejarem pode pedir acesso a esse material aqui vocês podem ver as informações de contato do doutor Luiz Vargas as informações de contato do ATTC informações de contato do PTTC e esse é o link para avaliação de satisfação para aqueles que puderam completá-la e mais uma vez agradecemos a sua participação em estar interessado nesse tópico nessa web conferência e nessa tradução dessa importante web conferência para o português muito obrigada mais uma vez e tenha um ótimo dia